Música Desde segunda-feira, dia 21, está acontecendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Várias atividades têm sido realizadas em todo o país e aqui em Foz do Iguaçu não foi diferente. Profissionais de educação especial e até mesmo leigos se reuniram para entender e discutir ideias, sugestões e temas relacionados com a vida das pessoas com deficiência. O objetivo é um só, mostrar que esse pessoal tem muito para acrescentar à nossa sociedade. Acompanhe como foi um desses encontros que foi para lá de animado. Uma quadra vazia, silenciosa, onde é possível inclusive ouvir os meus passos. Estranho para um local que é acostumado a receber muita diversão e agitação, não é mesmo? Olha, mas esse lugar que por enquanto está assim, sem ninguém, foi palco de um dia inesquecível, onde a alegria estava por todos os lados. Quer ver só? Agora sim, uma quadra cheia de agitação e diversão. Olha, pensa em um pessoal animado. Na verdade, se fosse fazer uma competição, todos levariam o prêmio, porque por aqui ninguém ficou parado, nem podia, né? Esse dia foi feito justamente para provocar esses sorrisos, para instigar essa animação e para coroar uma semana muito especial. A Semana da Pessoa com Deficiência, que vai do dia 21 a 28 de agosto. São dias para sensibilizar, conscientizar e respeitar o próximo, mas também para interagir e, é claro, sair da rotina. A atividade de competição em si é muito importante. Primeiro porque eles vão trabalhar ali, vocês viram, com psicomotricidade, né? Toda a questão de movimentos e essa questão deles saberem quem ganhou, quem perdeu, eles têm que ter essa compreensão e aceitar que o importante é estar competindo. Dizem que a união faz a força, não é mesmo? Então, por aqui o pessoal da APAI, a CDD, Nosso Canto e a PASF se uniu para levar para os seus alunos um momento não somente de diversão, viu? Mas também de troca de experiências. Nós trabalhamos todas com a mesma modalidade. E nada mais importante do que eventos que possam estar reunindo todos eles. E eles, como vocês viram, estão felizes, né? E isso faz muito bem para a autoestima. Hoje é bem importante mostrar diferentes deficiências, né? Também os surdos, né? Que têm deficiências mentais, e tem outros que têm deficiências mentais. E essa troca é bem importante, essa comunicação, essas brincadeiras, para mostrar também para a sociedade olhar para as pessoas que têm essas diferenças. A comemoração da vitória, a alegria da diversão, a festa da confraternização. Cada atividade por aqui foi pensada para proporcionar a inclusão de todos os participantes. Todos estão inseridos nas atividades, que todos conseguissem realizar de uma forma tranquila, de uma forma lúdica, de uma forma dinâmica. As equipes verde, vermelha, amarela e azul podem, na teoria, até serem rivais, digamos assim. Ah, mas na prática, todo mundo aqui é amigo, ou fez um novo amigo. Fiz novos amigos. O que você aprendeu aqui hoje? Brincar, divertir os povos, ter amigos, amizade. É o sorriso sincero, o olhar atento, a felicidade incontrolável, traduzida através da dança, que já nos mostram o que as palavras, apenas bem, para reforçar. Foi legal. Meia anjoja, senhor Pelecaro. Vai levar para a vida isso. Eu vou levar muito amor e carinho. Está feliz? Graças a Deus, muito. Sabe aquele final de tarde de domingo que dá aquela preguiça e ao mesmo tempo uma vontade de beliscar algo bem gostoso? Pois bem, a receita dos sabores dessa semana é feita para esses momentos. Um prato super rápido e fácil de fazer. Fique atento e aprenda a fazer um aperitivo de copa de lombo com limão. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Diana? O Jefferson que chegou há pouco tempo em Foz e já vem ensinar uma receita para a gente, né? Isso mesmo. Que receita que é essa? Esse é um carpaccio de copa lombo. Copa lombo de fumada. E você aprendeu ela como? Aprendi com um amigo. Essa foi com um amigo. Mas você gosta de sempre estar na cozinha fazendo uma receita ou outra, né? Gosto, gosto. Agora, um tempo para cá, achei que é uma terapia. Muito bacana. E o bom dessa receita é que é bem prático, né? Prático, simples. É um prato que não necessita de cozimento. O cozimento é no próprio limão, né? Deixar ele marinado. Bom para um fim de tarde, acompanhar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Qualquer um vai conseguir fazer? Qualquer um. Então vamos lá? Vamos. O primeiro passo da Ana é espalhar a carne de forma homogênea para que ela fique na base da travessa. Aqui, já é o primeiro passo. E aí agora? Agora a gente vai marinar com o suco de limão. Feito isso, deixe por aproximadamente 10 minutos. Então, 10 minutos depois, a carne já começou a, você pode perceber aqui, ela começou a ficar mais esbranquiçada, porque o ácido do limão, né? O suco do limão já começou a cozinhar a carne. Então ela já começa a ficar mais cozida, já que ela é uma carne defumada. E agora o processo que você vai fazer é para temperar? Para temperar agora isso daqui, para temperar essa carne. O que você vai usar primeiro? Aqui, nós vamos colocar primeiro a alcaparra. A gente espalha a alcaparra. Essa você já deixou ela... Essa eu já deixei ela picadinha, ela vem em grãos. Aí eu coloquei na tábua e piquei ela, cortei, bem cortadinha. Eu gosto um pouco mais cortadinha. Tem gente que prefere maior, mas eu prefiro ela já mais cortadinha. Pega mais o sabor. Pega mais o sabor, justamente. Deposite o azeite por cima e a salsinha. Ingredientes. 150 gramas de copa de carne de porco defumado. 100 gramas de alcaparras. 120 ml de suco de limão. 100 ml de azeite de oliva. 50 gramas de queijo ralado parmesão. Salsinha a gosto. E pão para acompanhar. E bem prático, né? Certo, bem prático, já está pronto. Agora é só degustar. Vamos provar então? Então vamos. Pegar uma hora aqui. É isso. Pega. Vai. Muito bom. Bem gostinho do limão, né? Ralça bem. E o tempero ficou muito diferente. Que bom. E assim, essa receita você adaptou, né? Isso. Eu adaptei ela. Normalmente ela é feita com carne bovina, com a posta branca ou lagarto, que as pessoas conhecem. É congelada, corta ela em fatias bem finas e é feito carpaccio. Só que como eu estava com dificuldade de conseguir um carpaccio já pronto, eu adaptei para o copa lombo, que é uma carne que já tem no mercado também, pronta. Mais fácil. Mais fácil. Ou até um presunto parma, um ramon, ou qualquer outra carne que a pessoa queira adaptar. É só colocar os temperos, mas é uma carne que vai, queira ou não, vai ser crua. E combina com vinho. E combina com vinho. Foi daí que surgiu a receita. Foi daí que surgiu a receita, é isso mesmo. E você já conhecia a Foz? Não. Ainda assim, tinha vindo algumas vezes, mas não para realmente permanecer aqui. Agora vim para ficar. E está gostando? Está. Nossa, a cidade é maravilhosa. Perfeita. Bom, quero agradecer a você por ensinar essa receita. Seja bem-vindo à cidade, né? E quem sabe ensinar as outras que você estava comentando. Ah, tem mais algumas sim. Tem mais algumas. Com certeza não vai faltar oportunidades. Está certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Fica a dica para o pessoal fazer em casa. Até a próxima. Hum, é isso aí. Parabéns, Jefferson. O prato parece realmente delicioso. Lembrando que quem perdeu algum detalhe dessa receita ou quer rever reportagens do nosso programa, pode fazer isso acessando o nosso canal no YouTube. E se você aí de casa também tem uma dica bacana para o nosso quadro de culinária, entre em contato através da nossa página do Facebook. Antes de encerrar, eu quero parabenizar o nosso produtor, Carlos Faec, está de aniversário. Te desejo muita saúde, muitas felicidades e energia positiva sempre. E é assim, com essa energia maravilhosa que nós encerramos o programa hoje, mas semana que vem tem muito mais. Eu espero vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho